Música Meu nome é Raquel Soares, sou a coordenadora da Ebenchertes, que faz parte do agrupamento de escolas Caltas de Bizela. A Ebenchertes funciona em dois edifícios distintos, a Ebenchertes e o J.I. de São João. Somos um espaço inclusivo com um projeto pedagógico centrado em 175 crianças, distribuídas por 7 turmas do primeiro ciclo e 99 crianças, distribuídas por 4 turmas do pré-escolar. O quadro de docentes e não docentes é estável e formado por excelentes profissionais. Aqui o trabalho é aperfeiçoado e amplificado pelas duas associações de pais que nos ajudam a manter um perfeito equilíbrio. Os nossos projetos são a nossa identidade. Música Música Música